2023 está logo ali, e por isso hoje começamos a nossa série de vídeos com os jogos mais aguardados para o próximo ano. E abrindo os trabalhos, vamos listar os 10 jogos para Playstation que mais estamos esperando aqui na Paradoxal. Então embarque no trem do hype e venha com a gente. Lembre de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixa seu like. Com ele podemos atingir mais pessoas que assim como você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se você quer o de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica. Começando os trabalhos, temos For Spoken, um RPG de ação e mundo aberto que promete apresentar um sistema de combate bastante complexo, mas ao mesmo tempo extremamente dinâmico. A trama do game remete muitos famosos isekais japoneses, já que iremos assumir o papel de uma jovem nova e orquina de 20 anos que é misteriosamente levada para o mundo mágico de fantasia chamado de Acha, tendo como objetivo principal voltar para casa. Como todos já devem saber, a essa altura, a franquia de jogos de luta mais famosa da história ganhará um novo capítulo em 2023. E é claro que Street Fighter 6 não poderia ficar de fora dessa lista sob hipótese alguma. O game promete efeitos visuais incríveis e um grande hall de lutadores para nos divertirmos. E podemos dizer que o hype sobre o título já é real, pois o feedback geral sobre o beta fechado de Street Fighter 6 foi extremamente positivo, por parte do público e por parte da crítica. Não é exagero algum dizer que é impossível pensar em jogos de RPG e não se lembrar automaticamente de Final Fantasy. E a série referência no gênero ganhará seu aguardadíssimo 16º capítulo no ano que vem, para a alegria geral da comunidade. A história dessa vez se passará do mundo de Valistia, local onde todas as pessoas são abençoadas com magia ao nascer. E nós assumiremos o papel de um jovem conhecido como detentor da Fênix, que pode usar suas chamas tanto para ferir quanto para curar. Programado originalmente para sair em 2022, Hogwarts Legacy acabou sofrendo uma série de atrasos durante seu desenvolvimento. Mas os fãs do universo mágico de Harry Potter podem ficar tranquilos, pois o game está confirmadíssimo para chegar em 2023. O título será um RPG de ação em mundo aberto, que nos permitirá explorar a escola de magia de Hogwarts e suas regiões próximas. Porém, como a história do jogo se passará há cerca de três séculos atrás, não espere encontrar Harry, Rony ou Hermione pelos corredores. Quando Marvel's Spider-Man foi lançado em 2019, a comunidade nerd foi à loucura. Afinal, era a primeira vez em que podíamos experimentar uma sensação imensa de liberdade somada a um alto grau de realismo gráfico sobre o papel do herói arachnidio. Em 2023, finalmente teremos a sequência deste incrível título, com direito à presença de Miles Morales ao lado de Peter Park. E ao que tudo indica, o vilão da vez será Venom, um dos inimigos mais mortais e icônicos do nosso cabeça de teia. Caso você não viva numa bolha, provavelmente já sabe que o segundo filme da franquia Avatar chegará aos cinemas mundiais em dezembro deste ano. E para celebrar a sequência do filme detentor da maior bilheteria, a Ubisoft lançará Avatar Frontiers of Pandora em 2023. O título será um game de ação e aventura em um mundo aberto que nos possibilitará explorar todas as maravilhas do belíssimo planeta Pandora. E mal podemos esperar para ver como funcionará na prática sua mecânica de gameplay em primeira pessoa. A Liga da Justiça foi completamente dominada pelo vilão Brainiac, que agora controla suas mentes para que destruam toda a humanidade. E a única salvação do planeta é o Esquadrão Suicida, grupo formado pelos vilões Arlequina, Pistoleiro, Tubarão Rei e Capitão Boberanho. Esta é a trama principal de Suicide Squad Kill the Justice League, game de ação e aventura em mundo aberto previsto para o início do ano que vem. Então pode ir se preparando para enfrentar Flash, Superman, Mulher Maravilha e até mesmo o próprio Batman em 2023. Lançado sem grandes expectativas lá em 2019, Star Wars Jedi Fallen Order acabou se tornando uma das maiores surpresas positivas daquele ano. Em 2023, finalmente teremos a chegada a sua aguardadíssima sequência sob o nome de Star Wars Jedi Survivor. Passando-se 5 anos após os eventos do seu título antecessor, o novo game nos colocará mais uma vez na pele do Jedi Qualcast, um dos últimos de sua classe. Porém, será necessário esperar um pouco pelo jogo, já que sua previsão de lançamento é de dezembro do ano que vem. Além de inúmeros jogos promissores, o ano de 2023 marcará também a chegada do PSVR 2 ao PlayStation 5. E apesar do óculos de realidade virtual do PlayStation 4 não ter feito assim tanto sucesso, o lançamento de seu sucessor está cercado de grandes expectativas. E esse hype se deve muito ao anúncio de Horizon Call of the Mountain, um spin-off da franquia pós-apocalíptica da Sony, que será exclusivo para o equipamento da nova geração. Só de ver as imagens já dá uma vontade imensa de experimentar esta maravilha. Fechando a lista, temos o aguardadíssimo remake de Silent Hill 2, título anunciado recentemente pela Konami como mais um exclusivo de peso para o PlayStation 5. Embora já esteja confirmado que o game também chegará aos PCs algum tempo depois do seu lançamento. O jogo nos colocará mais uma vez na pele de James Sunderland, um homem solitário que decide ir até a sombria cidade de Silent Hill, após receber uma carta supostamente enviada por sua esposa, que morreu há alguns anos atrás. Então já vá preparando suas fraldas. Esperamos que você tenha gostado do vídeo, diga nos comentários qual jogo de PlayStation você está mais aguardando para 2023 e não se esqueça de conferir mais vídeos sobre tecnologia e mundos games aqui no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P em Dica!